A história se repetiu, ele tá passando mal A história se repetiu, ele tá passando mal E o Palmeiras não tem mundial E o Palmeiras não tem mundial É hora de zateau, é hora de zateau E o Palmeiras não tem mundial É hora de zateau, é hora de zateau E o Palmeiras não tem mundial Aí levou o mar no Brasil e tá se achando tal 51 é pinga e vocês levou a mal Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, 51 é pinga porra Pode ficar nervoso, não me leva a mal Pode ficar nervoso, não me leva a mal A piada continua O Palmeiras não tem mundial E rebaixado não tem mundial E rebaixado não tem mundião Chupa Palmeira Chupa Palmeira A história se repetiu, ele tá passando mal A história se repetiu, ele tá passando mal E o Palmeiras não tem mundial E o Palmeiras não tem mundial É hora de dar tchau, é hora de dar tchau E o Palmeiras não tem mundial É hora de dar tchau, é hora de dar tchau E o Palmeiras não tem mundial Aí levou uma no Brasil e tá se achando tal Cinquenta e um é pinga e vocês levou a mal Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, o teu mundial Toma aqui Palmeiras, cinquenta e um é pinga porra Pode ficar nervoso, não me leva a mal Pode ficar nervoso, não me leva a mal A piada continua O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial E rebaixado não tem mundial E rebaixado não tem mundial O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras estava na intenção de faturar o mundial Infelizmente nem assim, continua tudo normal DJ Ian Pablo e De Alina Goiás DJ Ian Pablo e De Alina